Esta mulher de 29 anos, casada, mãe de dois filhos, trabalhadora e que nunca havia sido assaltada. Jamais vai esquecer os momentos de horror que passou nas mãos de um maníaco sexual. A atendente de lanchonete foi atacada em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, quando voltava para casa depois de mais uma longa jornada de trabalho. Datena, vou refazer aqui com a vítima, que está saindo ali do carro com a gente, todo o caminho desde o momento em que ela foi abordada até o lugar onde o estuprador a deixou. Ela, obviamente, não pode mostrar o rosto, mas ela vai contar para a gente como tudo aconteceu. Ela caminhava a pé sozinha por esta rua por volta da meia-noite, apesar de ser uma avenida, o lugar estava muito escuro. A gente vê, inclusive, ali do outro lado, o Cleidesvaldo mostra para a gente que tem um córrego. E para complicar ainda mais a situação, o lugar estava vazio. Agora, você pode contar para a gente como foi que ele lhe abordou? Então, eu vim andando por esta calçada aqui, aí ele passou do meu lado, deu a volta e me abordou aqui. Não havia para onde correr, nem a quem gritar por socorro. A mulher estava sozinha, sob a mira de um objeto metálico, que o agressor dizia ser uma arma. E mandou eu entrar dentro do carro, senão ele me matava ali mesmo. Entrei dentro do carro, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não fazer nada demais comigo. Ele falou que ia me levar num lugar, perguntou se eu tinha dinheiro, perguntou se eu tinha celular. O estuprador já estava de olho na rotina da mulher. Analisava com detalhes o caminho que ela fazia a pé. E falou que vinha me seguindo já há um tempo. E em alguns flashes, eu lembro sim desse carro por causa da lanterna quebrada. Já passava da meia-noite e o sofrimento parecia não ter fim. O estuprador trouxe a vítima para essa praça, em Taboão da Serra, Zona Sul de São Paulo. Era tarde da noite, o lugar estava vazio, quando ele estacionou o carro nesse ponto. Os dois rodaram por volta de 15 minutos até chegar aqui. E no caminho, passaram por uma delegacia de polícia. Aí ele pediu que você fizesse o quê? Era para dizer que éramos namorados caso fôssemos parados pela polícia. E tudo aconteceu aqui no banco da frente, você lembra? Sim, tudo ocorreu no banco. Ele deitou os dois bancos da frente e foi onde aconteceu o ato. Era muito violento? Chegou a agredir você? Agressão não, mas ameaças muito fortes, sim. Foi a hora que eu fiquei nervosa, vi o rosto dele e ele falou que ia atirar nas minhas costas. Então foi muito tenso, foi traumatizante, né? E para você aquilo tudo durou uma eternidade? Sim, foi uma eternidade. Uma hora depois da Atena, a vítima foi deixada aqui. O lugar fica a uns 500 metros de onde tudo aconteceu, nessa rua que fica paralela à Avenida Pirajussara. E daí você fez o quê? Ele mandou descer do carro e eu fui, essa rua aqui direto, parei no posto para pedir socorro. E lá foi onde eu recebi todo o amparo da polícia. Graças à vítima da Atena, o Leandro foi preso no dia seguinte. Ela foi até a delegacia, denunciou e passou informações importantes, como a cor do carro, as características dele e o defeito na lanterna. Leandro Fernandes da Silva, de 32 anos, está preso. Além da atendente de lanchonete, o maníaco também estuprou uma garota de 17 anos que voltava para casa depois de um culto religioso. A polícia apreendeu o carro dele usado para cometer os crimes e diversos objetos que o homem havia roubado das vítimas. Graças a mim ele está na cadeia, porque ele não vai fazer mais vítima, né? O cara desse tem que apodrecer lá dentro. Um homem sem passagens pela polícia, mas com um histórico de aterrorizar. Leandro Fernandes da Silva, de 32 anos, tem o perfil de um maníaco sexual que ainda está sendo desvendado pela polícia. Da Atena, a todo momento, chegam mais vítimas para fazer o reconhecimento do Leandro Fernandes da Silva, que está preso aqui nesta delegacia. E olha só a quantidade de material que a polícia apreendeu com ele. Mais de 40 celulares, alguns já foram devolvidos, inclusive, para as vítimas. Aqui a gente tem mais pertences, guarda-chuvas, carteiras, bolsas, maquiagem, muita maquiagem. Aqui na minha mão tem esse bastão de ferro que ele usava para amedrontar as vítimas. E na mão, nas mãos do investigador, esse simulacro de arma de fogo. Inclusive, a nossa entrevistada descreveu esse objeto que ele teria usado durante o estupro. O que ele fazia com isso? Ele abordava a vítima, geralmente em uma rua escura, abordava sozinha, agia só. Em uma rua escura, havia uma pessoa, geralmente uma menina nova, sozinha. Ele chegava no carro, parava com o carro ao lado da vítima e apontava esse instrumento para a vítima, dizendo que era uma arma de fogo. O temor que isso causava na vítima, mesmo sendo um objeto que se distingue muito de uma arma de fogo, já era suficiente para a vítima entrar no carro e então ele cometia o que cometeu. A gente pode dizer que isso aqui é exatamente o quê? Concluímos que seja parte de um abajur. Tem até o botão de liga, desliga aqui. Mas no escuro e ali na hora do medo, né? Ah, sim, sem dúvida. Uma pessoa que não tem experiência com arma de fogo, possivelmente vai confundir isso com arma de fogo. E esses objetos eram vendidos por ele depois? Sim, é o que ele alega. Alega que vendia. Até acreditamos que ele roubou muito mais pessoas. Isso foi o que recuperamos, né? Acreditamos que ele vendeu coisas e, por consequência, não está aqui. Mas que ele vendeu coisas, vendeu. Isso ele alegou. Logo depois que a reportagem foi exibida no Brasil Urgente, mais três vítimas de roubo apareceram nessa delegacia aqui de Itabuão da Serra. Até agora, apenas duas confirmaram o estupro. Mas a polícia acredita que esse número seja maior. Até porque esse maníaco não atacava só aqui na região de Itabuão da Serra. Ele fez vítimas também em Osasco, Guarulhos, no bairro da Casa Verde e em outros bairros de São Paulo. Ele já tem, bem configurado dentro da própria prisão em flagrante, dois crimes de estupro, possivelmente um terceiro. E, até agora, pelo menos oito roubos já confirmados.